Abertura Para você ligado na Globo Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo Esse para você curtir como quem gosta de futebol Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo Bola rolando para você ligado na Globo A promessa é de um jogo daqueles Para quem gosta de futebol Assistir um pouquinho sentado Levantar porque deve ser para mexer com todo mundo Insistiu, brigou Metson Levou um chega para lá Rincon Fez muito bem a ação defensiva Na sequência 15 minutos Tomou a bola Perdeu a paciência ali Perdeu a bola e fez a falta Metson Dominou Ajeitou Gol Ajeitou 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 1 a 0 se era pra testar não tomar gol, acabou vamos mexer no time tem que vencer a partida com esse time que está em campo difícil virar o jogo ele quer alguém perto ficou transando a bola sem chutar no gol acabou perdendo o lance rolou a bola perigosa ali dentro da área e o goleiro fica com ela ficou no chão e o juiz pegou a falta entendeu o árbitro que o carrinho foi faltoso desce a lenha gosta de um tornozeiro ouvi dizer Rincon marcou a falta está certo o juiz 40 minutos daqui a pouco show do intervalo e toma a bola boa bola marca uma falta perigosa partiu vai direto para o gol e o goleiro se estica todo manda para o escanteio e ganha o escanteio o árbitro o árbitro apita o final do primeiro tempo bola em jogo começa a segunda etapa guarde falta em cima dele o juiz parou o juiz parou marcou falta perigosíssima chegou perigosamente o que poderia ser um arremate para o gol acabou sendo um passe acho que ele não quis ajeitar não bola perigosa boa bola na entrada na área tenta a arrancada joga lá para dentro da área e vai para a linha de fundo apenas o tiro de meta a grande família amanhã depois de salve Jorge globo a gente se liga em você Johnson & Johnson Neutrodina Sun Fresh pele protegida hidratada sequinha firme e na bola e pode ser a hora tentar buscar o gol de empate pelo lado esquerdo conseguiu jogar bola para fora vai bola lá para dentro da área guarde dá até para bater para o gol conseguiu fazer a defesa 30 minutos é aquela parte final do jogo mas espera aí agora acho que é hora de levantar quem estava sentado confortavelmente agora é hora de levantar marcou a falta está certo o juiz agora sem ninguém por perto ninguém do time dele aí é que é o perigo Rincón foi para o lance individual vai para o fundo ficou no chão ficou sem a bola puxa o contra-ataque olha a chance do gol bateu para o gol fez a defesa sem dificuldade e agora o árbitro apita o fim do jogo a gravetragem teve o lance do gol que vai ser obviamente passado repassado repetido a gravetragem o